olá amigo do canal conexão direta obrigado por clicar nesse vídeo e ficar comigo nessa vídeo aula de hoje hoje vou mostrar pra vocês como vocês podem encher de ar comprimido dentro de um extintor adicionando apenas esse bico de moto então ficou comigo até final desse vídeo que eu mostro pra você como é que você vai fazer vamos só começar o projetinho aqui então esse aqui é um extintor de carro né ele já não estava mais em uso é um jogador a base de pó químico de um quilo de pó a base de bicarbonato de sódio já abri ele todinho já empiei e tudo pó guardei aqui ó o químico bicarbonato de sódio guardei para projetinhos futuro uma coisa que eu possa precisar fazer uma experiência já vou bater a mão ali o bicarbonato de sódio é outra coisa né essa mulher não vai precisar eu já fiz um furo aqui na lateral para só para adiantar o vítima ficar muito longo pra gente colocar o bico de bicicleta porque não perder um bico de moto porque esse bico que de câmera de moto tem é rosqueável então a gente vai poder dar garantir uma boa vida ação aqui no lateral e porque eu fui na lateral justamente para não pegar na ástica tá então vai ficar longe aqui das tá bom e vai ficar fácil da gente poder inserir aqui dentro o bico tá então pessoal já tirei o pó já lavei já também removi aqui o como é que se chama essa pecinha aqui agora esqueci o nome escreve no comentário isso você se você lembra do homem eu muito esqueci aqui eu notei que tinha vazamento aqui nessa rosca mas olha só que eu coloquei fita velha rosca deixa eu deixar um pouco aqui importante vocês eliminaram todos os vazamentos pessoal para que o projeto tinha certo olha aqui eu passei fita velha rosca e como eu removi vou ter que passar mais uma vez porque senão haverá vazamento tá é fácil pessoal da rosa aqui ó para encalamento hidráulico você vai passar apenas de uma duas voltas e tá pronto e aí você pode rosquear um aperto com a chave de boca e deixa assim na posição do ponteiro para cima né aqui vai ficar no extintor ponteiro para cima um pouquinho mais ó beleza também removi a válvula aqui tinha vazamento na válvula tinha pó que estava alguma impureza alguma coisa que não estava fazendo ver bom vetamento como é que eu abri essa válvula então eu vou aproveitar mostrar pra vocês então assim pessoal peguei uma chave é apenas desválvula e desválvula e tem um pininho ali a borrachinha com alicate consigo tirar ó é assim ó essa ácida que pressiona essa ponta aqui que empurra lá para baixo e permite que o ar que esteja comprimido dentro do cilindro saia pelo pelo bico aqui tá então aqui deveria ter alguma coisa que nessa sobrevície arredondada que estava trancado que estava vazando muito ar então eu lavei tirei lavei chegou e bem ali eu também coloquei de volta aqui a mola e tá bom tá então é feito essas esses detalhes aqui ó que é muito importante para você evitar vazamento aqui né na válvula e aqui no acho que é o estator né acho que é isso não tenho certeza vou passar agora o projetinho aqui ó pessoal adiantei também fiz um furo vocês podem ver o diâmetro do bico de moto ele é de 7 milímetros então eu fiz um furo usando uma broca primeiro de 3 milímetros tá tudo aqui depois eu aumentei o furo com a broca de 5 e depois uma de 7 milímetros e fiz uma jogada aqui para dar uma facilitar passar o bico da bicicleta ó passa a gente vai fazer para colocar essa bico ali dentro de colocar por aqui ó tá o uso de um alicate só que não vai colocar toda essa sobrevície de borracha então vamos usar o outro que bico bicicleta que eu já cortei vocês vão cortar dessa forma também olha aqui ó de mim ele bastante bastante que a borracha em volta ela tem que ter borracha para ajudar na na vedação deixa eu tirar a porta para fazer com o que é bom então essa borracha aqui ela vai encostar pode dentro e pressionada pelo pará pela porca vai fechar a passagem de ar aqui tá não evitando vazamento mas note que eu deixei uma pequena pontinha borracha aqui é justamente para facilitar com o uso de um alicate vou fazer o seguinte eu vou pegar essa aqui ó para facilitar na hora eu pescar o furo tá eu vou ter que fazer isso tá então vamos lá pessoal fazer o seguinte ó usando alicate eu vou introduzir aqui o bico ali pela pela entrada do cilindro e vou começar a tentar achar ali o furo quando eu achar aqui o bico eu vou puxar ele para fora ó vocês estão vendo ali não é fácil pessoal colocar mas dá um certo trabalho mas vocês vão ver que é possível e vão conseguir passar aqui eu já consegui fazer também estou fazendo agora pra demonstrar pra vocês que é possível talvez aquela não vai pegar que eu vou usar ele para baixo aquela gravidade me ajude a empurrar a empurrar o bico para fora do cilindro aqui pessoal puxei tá então trabalho mais difícil foi esse agora vou colocar um dedo aqui dentro de uma sininho só para apoiar ali que agora eu vou fazer o que colocar a roela e a porca e é isso aqui pessoal agora só colocar a válvula e carregar só que tem mais um problema aqui pessoal não vai ser suficiente eu apertei bem não vou perder tempo jogando vídeo apertando é importante a gente fazer o seguinte é aplicar é aplicar uma massinha aqui para ajudar essa passagem vai ter vazamento com certeza que vai ter vazamento com certeza aqui por mais que tem a borracha de dentro vai ter vazamento vamos por mim que que eu faço pessoal deixei para mostrar pra vocês vou desrosquear novamente aqui eu uso silicone 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 eu vou colocar aqui em volta eu vou garantir a boa aplicação passando com o dedo aqui a pressionando aquele penetra um pouco lá dentro eu vou aprofundar um pouco mais o bico para dentro do cilindro e vou puxar ele para fora assim pessoal o silicone ele vai vedar qualquer frestinha que tiver aqui ó nessa conexão agora aqui está a roela e a porca e agora sim pessoal agora vamos apertar bem com a chave de boca vou segurar pela ponta vou segurar pela ponta e vou começar a apertar agora a roela a porca e a roela vão pressionar vão vão cumprir em mim mais depois o silicone ele vai garantir uma perfeita a vida são topa só ó ó é bem firme e bem vedado agora é só esperar é de mais de duas horas é para secar aqui que estará garantido que vocês não vão ter vazamento aqui tem uma borracha né não precisa colocar a flor da rosca eu vou fechar notem como o bico não pega aqui ó na haste de apoio portanto fechar bem você tá pronto pessoal agora vamos dar um tempinho para eu encher de ar no compressor que eu já volto voltei pessoal não reparem muito que eu acho que esse esses esse equipamento aqui não está funcionando mas olha aqui ó eu podia esperar mas eu tinha pressa de mostrar pra vocês está vedado com silicone tá é não tem vazamento e cilindro cheio pessoal então pessoal se você quiser enxergar com ele comprimido no seu compressor faça dessa forma bico de bicicleta faz como eu mostrei aqui pra vocês vocês vão conseguir tá pessoal gostar do vídeo então se inscreva aqui no canal conexão direta ative as notificações comente o que vocês acharam desse projetinho vai ser muito bacana ouvir sua opinião tá fiquem todos com deus até o próximo vídeo tchau